Fala galera, beleza? Daniel aqui e eu estou com... Eu! Galera, é o seguinte, a gente vai fazer um vídeo de perguntas e respostas, só que vai ser um pouco diferente. Porque as perguntas são sobre como que é um relacionamento de duas pessoas que jogam videogames. Sim. Galera, eu tenho certeza que a grande maioria de vocês aí que é viciado, que joga videogame, tem isso em mente, né? Pô, se eu encontrar uma mina que joga videogame, eu acho que meus problemas estão acabados, que é algo maravilhoso. Mas será que é tudo maravilhoso mesmo? Eu tô com ela há... Quatro anos. A gente tá quatro anos junto, então eu tenho uma experiência muito boa pra dizer se é tudo perfeito ou se não é... Se tem um lado bom ou se tem um lado ruim, vocês vão saber nesse vídeo. E também, além de falar sobre a gente, vamos responder perguntas lá do Instagram, a gente publicou lá, se você não segue no Instagram... Instagram e Facebook. Tá na tela aí, do meu lado tá Daniel Reviews e também tá Amanda, ó. Se vocês seguirem ela, ela tá lá todo dia, a gente tá fazendo stories, então segue nós. Vamos começar respondendo do Instagram, perguntas que vocês mandaram, beleza? Então, bora lá. Então a gente vai começar a responder perguntas do Instagram e depois a gente vai pro Facebook. Lembrando, se é macaco velho, se gosta do que a gente faz aqui, deixa o like monstruoso, aí vai tá ajudando a gente demais, beleza? Sim. Então, deixa o like. Salve Daniel, sou fã do seu canal. E minha pergunta é... É difícil cuidar das crianças e fazer as tarefas de casa enquanto ambos estão jogando ou trabalhando? Nossa, essa é a parte mais difícil, tá? A parte mais difícil... A Amanda, ela até era de boa antes da Laura nascer, entendeu? Mas eu sempre... Eu já tinha duas meninas. É complicado demais. Você quer falar? Muito difícil. Tanto que aqui atrás eu tô jogando agora, só que a minha filha, ela tá dormindo agora, então... Ela tá dormindo. Pra gente fazer o que vocês estão vendo aqui... Sim, a sua pergunta foi ótima. Pra gente fazer o que a gente tá fazendo aqui agora, a gente teve que colocar ela pra dormir, pra ficar sossegado. Senão ia ter criança subindo pelo parede. Resumindo, é muito complicado. Gente, Estevam Silva. Quem perde lava-louça, abraço. Seguinte, a gente vai fazer uma FT1 aqui no off e esse vídeo aqui vai acabar com alguém lavando a louça. Quem tiver lavando a louça é porque perdeu, entendeu? Faça, ó, agora aqui, ó, nos comentários. Antes de terminar esse vídeo, faça suas apostas. Comenta aí embaixo nos comentários quem você acha que perdeu. Quem você acha que no final do vídeo vai lavar a louça. Não, é o seguinte. Eu vou postar o vídeo no Instagram. Vamos. Beleza, é isso. Mas faz aqui no YouTube. Faz o que eu tô falando. Quem vocês acham que vai perder? Antes de acabar o vídeo, antes de vocês irem lá no Instagram, vai lá aqui nos comentários do YouTube e fala quem você acha que vai lavar a louça. E o resultado vai estar lá no Instagram do Daniel. Beleza. Tô um pouco tenso, mas eu... Beleza, eu vou ganhar. Já pra complementar, já pra complementar a parada, Dudu, como é a sensação de sempre perder no Mortal Kombat? Assim, isso só aconteceu... Eu não posso responder essa pergunta. Isso só aconteceu uma vez. Porque a segunda, a segunda vez a gente não entrou em detalhes. Eu não vou fazer isso. Só que eu só perdi uma vez, assim... O quê? Eu perdi umas 10? Você tá falando? Ah, assim, não. Eu falo de ficha, de FT, de contra, assim. Foram o quê? Porque teve um momento que eu já tinha perdido. E eu fiquei apanhando lá, já tava desanimado. E ela... Eu perdi. Ah, vamos lá. Você não tá... Mas a gente nunca jogou de... Você tá o pau no cachorro morto, né? Eu tava morto lá, ela ficou batendo. Até eu desistir, entendeu? Tem uma pergunta. Tem uma pergunta também que eu esqueci. Eu vou me vingar, eu vou me vingar, ela. Eu vou me vingar. BielSL18 perguntou... Qual a sensação de ter uma mulher gamer? Jogam juntos? Se sim, ajudam... Se ajudam nas fases? Primeira coisa. Eu sempre sonhei. Vamos dizer que sonhei. Todo mundo que joga de jogo fala... Pô, como vai ser você ter uma namorada gamer? Deve ser algo do caramba. E é. É muito foda. Mas não é tudo as mil maravilhas, entendeu? Não. Não é. Primeira coisa. Tem muito esse negócio de... Pô, ela tá jogando há muito tempo. Eu quero jogar também. Ou às vezes eu vou reclamar ela por ela estar jogando há muito tempo. E isso me incomoda. Porque como que eu vou reclamar algo que eu faço também? Sim. Então, cara, isso é horrível, velho. Porque eu já fui reclamar ela em algumas vezes. E isso me fere. Porque, velho, eu tô reclamando algo. Ela tá tentando zerar. Ela tá tentando passar de um boss. E eu sei como é chato alguém chegar e querer te tirar dali, entendeu? E a continuação era... Se ajudam nas fases? Sim. E isso acontece bastante. Sim, direto. Eu já ajudei ela. E também, uma coisa bem interessante. Eu tava platinando o God of War 3. Eu não passei daquele escorpião maldito. Sim, escorpião de gelo. Sim, ela passou pra mim. Eu não passei dele. Então, tipo, fiquei puto. Ela falou assim, não, eu passo. Porque na época eu tinha um Playstation 3. E a única coisa, assim... Um dos jogos mais legais que eu tinha pra jogar era o God of War 3. E eu nunca tinha jogado. Eu sempre tava jogando, sempre, sempre, sempre. Então, assim, eu já sabia de core já as coisas. Então, ajudei ele. E ele sempre me ajuda também. Principalmente quando eu tô com raiva. Em breve, ela vai tá fazendo live, zerando o God of War. Sim, eu vou tá zerando o God of War 2018. O nosso canal tá na descrição desse vídeo. Que também tem o platina dele, tá? Então, próximo. BRN6. Tem alguma briga sobre quem vai jogar naquele momento? Não, a gente já teve, mas foram poucas. Até porque a gente sabe dividir bem as coisas. Sim. Aqui funciona da seguinte forma. Se a gente compra um jogo de forma aleatória, ela joga. Agora, se é presente de loja, se é presente da Sony... Nova Era. Ela respeita... Ah, pô, ele ganhou, eu vou esperar. Entendeu? Só que aquela coisa, eu zero o game, que nem aconteceu com The Last of Us, Ghost of Tsushima, vários outros jogos. Ela respeita que eu tenho que zerar primeiro. Só que depois eu tenho que esperar ela zerar também, mano. Exatamente. E eu tenho que ter paciência, porque ela começa a jogar e só... Eu só consigo fazer alguma coisa depois que ela conclui. Sim, e temos um detalhe. Aqui, aqui é onde é o estúdio do Daniel, é onde é o nosso quarto, e é onde ficam as TVs, né? Tanto que... É... Eu procuro não ter spoiler. Então, é meio que impossível. Ou eu saio de casa, ou eu fico virada pra outra televisão... Bota a fonte de ouvido. Porque, é... Pra eu não tomar spoiler, que nem Resident Evil 8, que eu quis jogar muito Resident Evil 8, e eu não queria tomar spoiler dele, eu tive que virar as costas pra cá e me virar do jeito que eu tinha, entendeu? Do jeito que eu tinha. Então, é complicado. Sim. Teteuzin perguntou, quais são os jogos favoritos dos dois? Ó, o meu jogo favorito, acho que não é novidade pra ninguém, é The Last of Us, e Resident Evil 2, tá ligado? Sempre foi Resident Evil 2 desde a infância, mas eu joguei The Last of Us e não tem como, cara. The Last of Us 1 e 2, é... Tão no topo, assim. Bom, eu tenho três jogos favoritos que estão eternizados em mim, né? O primeiro... O primeiro não está, mas vai ser, que é Mortal Kombat. Eu sou apaixonada por Mortal Kombat. Não é à toa que eu ganhei de você, né? Vai ter revanche, galera. Lembrando que a gente vai fazer uma live com revanche. Sim. Nessa live vai ter outros pro players, vai ter o Nani Ultimaru, vai ter Ninja 98, outras pessoas que eu vou convidar. Sim, vai ter uma live muito legal. E a gente fazendo a revanche. Sim. E quem perder vai ter que fazer um castigo, tá? Se eu perder, eu vou perder os cabelos do corpo. Sim. E se eu perder, o Daniel vai escolher a minha próxima tatuagem, porque eu tenho espaço. O segundo jogo, o meu favorito, é Tomb Raider. Tanto que eu tenho a tatuagem da Lara aqui. A minha filha chama Lara. E é isso. E o último é The Biding of Isaac, que eu estou jogando aqui atrás. E eu tenho eternizado aqui na minha pele também. E vai ser aqui a minha tatuagem, a próxima tatuagem, porque aqui é um lugar que tem vazio. Observação. Ela também tem a tatuagem da Ellie no braço. Sim, eu também tenho. Aqui, só para vocês darem uma olhadinha, que não desce. Ó, sigam ela no Instagram, que ela vai postar uma foto das tatuagens. Sim, eu tenho. Da hora. Ó, eu que influenciei. Exatamente. O Rafa Lima 37 perguntou, no futuro poderia ter vídeos do canal jogando juntos ou versus? Sim. Que nem a gente acabou de falar, que no Senhor e Senhora Reviews, primeiro link da descrição, a gente vai começar a fazer trabalhos não só relacionados a lives, como vídeos, e também coisas bem pessoal. Tipo, esse vídeo aqui que a gente está fazendo, que é algo mais... Vai ser lá. Os próximos vão ser lá. Os próximos vídeos vão ser lá, nesse tipo vão ser lá. Sim, qualquer coisa. Então, sigam o canal Senhor e Senhora Reviews. Está na descrição, beleza? Sim. Broly444 perguntou, vocês se conheceram jogando online? Não. Na verdade, eu conheço a Amanda há muito tempo. Tipo assim, a gente se conhecia há muito tempo. Por quê? Por quê? Porque eu era inscrita dele. Eu conheci ela, tipo assim, ela me adicionou, e a gente conversava normal. Ó, eu lembro bem que a gente conversou, acho que três vezes em um ano, né? Que você fez perguntas sobre Resident Evil 7. Ela perguntou, você vai fazer vídeo... Resident Evil Revelations? Você vai fazer vídeo de Resident Evil 7 quando lançar? E eu falei, pô, vou, com certeza. Principalmente se tiver easter eggs. Aí, beleza, morreu aí. Aí, um outro, ela me perguntou se tinha algum jogo na Nova Era. Nova Era, Nova Era, pastor do canal. E eu falei que eu ia ver pra ela, entendeu? E nisso, ela falou que queria um jogo antes do aniversário, entendeu? Então, eu fiquei meio que de... E eu queria Resident Evil Revelations. E eu fiquei de dar esse presente pra ela, só que no dia do aniversário dela, eu esqueci, eu nem passou batido, né? E ela ainda fala, você curtiu a foto que passou no feed, mas eu nem... Curtiu. E a minha foto tava... Ah, eu tô fazendo... Amanda faz 18. Amanda... 18, né? 19. Amanda faz 19. E ele nem... Só curtiu. Outra inscrita do canal pediu, Daniel, hoje é meu aniversário. Tem como você dar feliz aniversário? É, beleza, eu fui de feliz aniversário. Aí foi quando ela falou assim, ó, pô, você deu feliz aniversário pra menina e pra mim não, porque você prometeu. Foi aí que a gente começou a conversar, entendeu? Mas eu acho que mais de um ano eu já tinha ela adicionada e a gente só... Nem mal conversava, essa é a verdade. Sim. Mas depois começou a conversar... E aí que começou a conversar, aí já era. Já acabou. Foi, foi. Só aí... São quatro anos. Próxima pergunta é do Francisco José. Quando tem algum lançamento de jogo que os dois gostam, vocês jogam juntos ou cada um joga separado? Cada um joga separado. Sim. É que nem a gente tava falando sobre isso agora. Quando tem algum tipo de lançamento que o Daniel recebe algum jogo exclusivo, né, ou qualquer outro jogo que eu queira jogar que nem aconteceu com... The Last of Us. The Last of Us. Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima. Tem outros jogos que a gente recebeu que nem pode falar, mas... Aconteceu com Resident Evil 8 também que o Daniel pegou. E assim, que nem eu falei, aqui é... Tudo é um lugar só. Aqui é o nosso quarto, aqui é o estúdio, aqui é onde a gente dorme, onde a gente joga. Então assim, é um... Graças a Deus a gente conseguiu outra televisão, porque até então era uma só. E agora que a gente tem outra televisão, eu posso instalar o Xbox na outra televisão e jogar enquanto ele joga no PlayStation 5. Sim, mas não tem esse negócio. A gente só joga um jogo junto quando ela... Tipo assim, quando a gente já zerou algum tipo, entendeu? Os dois. Mas o único game que a gente vai... A gente combinou de jogar, de zerar juntos, foi Resident Evil Zero. A gente nunca fez isso juntos. Sim. Quando a gente se conheceu, na primeira vez que a gente se conheceu, que ele levou o videogame lá pra casa da minha mãe, a gente começou a jogar Resident Evil Zero juntos e a gente não terminou. a gente foi até a metade, mas ao menos não terminou. E eu acho que a gente vai fazer isso em live. A gente vai fazer isso em live, porque eu quero terminar. A pergunta de agora vai ser do Biel Souza, lá do Facebook, tá, gente? Essa é boa. Vocês já ficaram bravos um com o outro por causa de X1? Posso falar? Abraços. Abraço, Biel, é nóis. Galera, é o seguinte, em 2017 a gente fez o vídeo que eu já citei aqui, desafiando ela no Mortal Kombat, e nessa época, galera, eu era bem... Eu vou usar uma palavra como... Machista? Era machista. Pode ser? Eu não acreditei que eu ia perder, eu não acreditei que ela teria capacidade de ganhar. Olha só a minha cabeça, hein? Não acreditei. Então eu mudei muito de lá pra cá. E quando eu joguei com ela, eu tava certo que eu ia ganhar. Então, tipo assim, aquela surra que eu tomei foi dolorida de todas as formas, entendeu? E foi real, tá? E foi real aquilo lá, porque eu perdi, e ela me zoou depois. E aquilo ficou... Aí eu falei, mano, a gente tem que marcar uma... Aí eu fiquei treinando, treinei, treinei, treinei. Eu falei, mano, não. Eu tenho que descontar isso aí. E a gente gravou a continuação. Eu nem vou falar como... Se vocês quiserem, lá no Instagram eu falo porque... Eu vou resumir. A gente brigou, a gente fez o vídeo, a gente se desentendeu durante a gravação. Se vocês quiserem detalhes, no Instagram eu vou falar. A gente se desentendeu durante a gravação. Mas não foi nada fora jogo. Foi por causa de jogo. Por causa de jogo. Foi por causa do jogo. A gente se desentendeu. Tava tudo gravado, 99% da revanche gravada. A gente discutiu durante a gravação. Eu saí desmontando tudo, excluí todos os arquivos. Sim. E nunca teve continuação. Foi algo bem cabuloso, sim. Sim, sim. E adianta que é algo sobre ganhar e perder, entendeu? As contas não bateram. E tipo assim, rolou treta. Se quiser saber, pode perguntar pra gente no Instagram. Rolou treta e aí eu não aceitei o que ele tava falando pra mim. Ele não aceitou o meu resultado e eu não aceitei o resultado dele. E aí deu merda. E vai ficar tudo pra live da revanche. Vai ser uma live muito louca, galera. Vai ser uma live muito louca. Vai ter outros jogadores, vai ter a gente. E no final, eu posso estar tatuando um desenho nela ou eu posso... Isso vai doer, hein, mãe? Cuidado, hein, com os desenhos aí. Ah, não. Eu quis queira ver seu nome. Você nem sabe. Vou desenhar uns bagulho louco. Desenhar o microfone. Não. Pedroquinha. E vocês? Jogam constante? Quem passa mais raiva? Pra ser bem sincero, a Amanda joga mais. Ela joga... Por que que assim? Eu, quando me interessa por um jogo, eu jogo demais. Que nem aconteceu com The Last, com Ghost of Tsushima, com Resident Evil 8. Resident Evil 8, eu zerei mais de 20 vezes. Isso em intervalo de um mês. Eu fiquei zerando ele uma... Nossa, desbloqueei tudo. Só que... Amanda joga constantemente. Ela toda hora tá procurando jogar alguma coisa. Se não tem nada que interessa a ela, ela tá jogando The Biden. Ela não para, então ela joga mais que eu. Só que passar nervoso, eu passo mais. Daniel. Eu passo mais. Muito mais nervoso. Porque eu tenho uma válvula assim, eu tenho meio que um limite. Se eu vejo que eu tô passando muita raiva, eu desligo e vou fazer outra coisa. E jogo no outro dia. Porque eu sei que se eu jogar no mesmo dia, a minha raiva ainda vai continuar. mas então eu desligo o videogame e vou... E aí eu passo de primeira. Pior. No outro dia eu passo de primeira, mas o Daniel não. O Daniel ele fica com raiva, começa a se esmorrar tudo aqui, mas ele passa, ele continua até ele passar. Sim. DG Gamer perguntou, no jogo, quem manda mais? Você ou sua esposa? Ou é bem organizado? Não. A gente se organiza bem. Até porque? Que nem eu acabei de falar, a gente se organiza bem. Ela sempre, se é lançamento, ela deixa eu zerar primeiro, depois ela... Então a gente sabe. E em questão de jogo, assim, o Daniel ele gosta mais de jogo online, assim, às vezes ele tá jogando mais online, que nem GTA Online, ou Warzone mesmo, que ele joga com os inscritos dele, os amigos dele, e eu não gosto de jogar online, entendeu? Eu não gosto de jogar online, então eu prefiro jogos offline. Então... Por isso que ela não passa nem um jogo. A gente não tem, não tem esse, essa desorganização, assim, porque a gente, meio que joga jogos diferentes, a gente joga jogos iguais, mas diferentes ao mesmo tempo. Porque eu não gosto de jogar online. Gimeones, não sei, me desculpa, perguntou, opa, salve, porque ela nunca participou de um vídeo seu de easter egg, narrando vídeo, assim como seu irmão. Ela não quer se intrometer no seu canal, ou você optou por não envolver mais ninguém? Na verdade, Amanda...